Olá, estamos começando agora mais um programa Pensamento Crítico, uma produção do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina, que busca trazer aí quinzenalmente uma análise sobre a conjuntura brasileira e latino-americana. Aqui nós estamos com a América Latina acontecendo muitas coisas, apesar de todo o processo da Covid, que é meio parecido em vários países, mas também no mesmo tempo tem acontecido eleições, tem acontecido mudanças, então vamos trabalhar um pouco essas realidades aí regionais e também trazer um pouco da nossa conjuntura brasileira. Acabamos de ter aí a decisão do STF sobre a questão do Lula e uma das coisas que é interessante na conjuntura brasileira nesse processo do Lula é as pessoas celebrando um pouco essa questão do Lula voltar a ser elegível, como se a expectativa mesmo da maioria fosse realmente a gente esperar até 2022, né, para ver o que que acontece com as eleições. As eleições ainda estão muito presentes na cabeça das pessoas, não só no Brasil, mas também nos demais países latino-americanos. Queria que a gente pudesse começar trazendo um pouco esse debate, Rampinelli, como é que tu estás observando aí a conjuntura brasileira agora com os últimos acontecimentos, ou seja, mesmo quase chegando a 500 mil mortos, né, a gente ainda vê a maioria dos partidos de esquerda, os movimentos sociais, nessa euforia com relação ao Luiz Inácio. Nós vivemos hoje no Brasil uma tragédia humana inigualável. Nem sequer durante a gripe espanhola, durante a gripe espanhola, fomos tão atingidos por uma pandemia quanto agora. E o pior, sem rumo, sem governo e vivendo dias cada vez piores. O governo é negacionista, o governo é contra a vacina, o governo é contra a ciência, o governo é contra o conhecimento, é contra a pesquisa. O descalabro é total. Você falou, Helene, que estamos próximos dos 500 mil mortos. Os cientistas falam e podemos chegar a 5 mil mortos por dia. O mundo nos olha hoje como um páreo internacional. Há poucos dias eu fui do correio mandar uma encomenda para um país da Europa e a funcionária me disse, calma, eu preciso ver se este país aceita encomenda do Brasil. Esta é a situação em que nós vivemos. E o pior, não há nenhuma saída porque os partidos de esquerda estão silenciados, os sindicatos estão recolhidos, a oposição. As organizações populares não se manifestam. Há um marasmo total. A oposição e a voz da oposição parece que vem do Supremo Tribunal Federal. Como pode vir de uma corte que defende os interesses das classes dominantes? Como podemos nós depositar esperança em ministros do STF? Esta é a situação brasileira. Eu penso que é um desastre humano, sem precedentes, e a economia em frangaios. Nós temos os ricos se tornando mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Só há uma saída. Nós temos que, nesse momento, não podemos sair à rua ainda, mas é fundamental que o povo se organize, saia à rua, exija imediatamente a mudança dos rumos deste país, a começar pelo presidente da República. E Santa Catarina é a mesma coisa. Aqui sai governador, entra governadora, sai governador, entra governadora. E os mortos em Santa Santa Catarina aumentando cada vez mais. Quando saiu e entra outro, muda-se o secretário de saúde, muda-se a estratégia e o povo vai morrendo. Nunca passamos por uma situação destas. É um descalabro sanitário, econômico. E a responsabilidade é principalmente dos representantes que nós tivemos. Veja aí o presidente da República, veja aí o ministro das relações exteriores, veja aí o Brasil como se isolou no mundo, sem comprar as vacinas, sem ter os insumos. E agora numa situação tal, Elaine, que as pessoas podem ser entubadas sem ter os medicamentos necessários. Você já imaginou a que ponto se chegou? Um médico entubar alguém sem os anestésicos? Isto é morte inacerta. Tanto que, de dez entubados, oito se vão. Tem um responsável. É um assassino, é um genocida. Com o nome, Jair Messias Bolsonaro. Inclusive, notícias dessa semana, né, dão conta de que os hospitais têm reclamado que o governo está, mandou segurar, né, em nível nacional a distribuição dos kits de intubação e, por isso, as empresas estão tendo dificuldade agora de chegar nos hospitais. O que antes estava funcionando, a partir do momento que foi centralizado, parou de funcionar. E uma coisa que é importante também, né, Nildo, a gente lembrar, agora essa semana também o Parlamento Europeu, né, divulgou aí nas falas dos parlamentares, né, falando que o governo brasileiro é um governo de lesa humanidade. E a gente vê como também centra muito na figura do presidente. Mas nós temos aí também uma Câmara de Deputados que não atua em consequência, né, que poderia atuar nesse processo, principalmente da Covid, e também temos o próprio STF, né, que do ponto de vista de uma atuação séria dos crimes e dos absurdos que vêm sendo cometidos pelas instâncias federais também não se manifestam. Então, é uma cadeia de responsabilidades, né? Bem, Elaine, é impossível discordar do diagnóstico do Valdir, mas eu diria que temos que cavar mais fundo, assim, o que está em crise no Brasil é a República Burguesa, todas as suas instituições. O STF, pela qual não nutro uma molécula de apreço, o covil de ladrões, que o pessoal atende pelo nome republicano de Congresso Nacional, as Forças Armadas, 11 mil militares da ativa e da reserva ocupando postos de governo, dos quais um general da ativa, o ex-ministro Pazuello, é um dos responsáveis por essa situação sanitária que se encontra, isso são as Forças Armadas. Todas as instituições brasileiras estão completamente apodrecidas, a República Burguesa está apodrecida. Eu tenho clareza que a oposição liberal de direita e de esquerda, portanto, a esquerda liberal, não está disposta a esse diagnóstico. Continua alimentando a ilusão de que nós vamos ter um calendário eleitoral, que 2022, ao elegermos, se for a coisa como os sonhos dourados, que todos os dias nos rodeiam, um presidente que honre a liturgia do cargo e tenha duas moléculas de sensibilidade social, as virtudes republicanas de uma República Burguesa Apodrecida, poderiam regressar como efeito de mágica. E aí que mora o perigo, não poderão voltar. Esse governo é um governo, presidido por um proto-fascista, com apoio da Embaixada de Washington e com apoio de toda a burguesia brasileira, industriais, comerciantes, latifundiários, especialmente banqueiros, que num quadro tal como esse descreveu o Rampinelli, não estão nem pensando na possibilidade do impeachment. Esse é um governo da classe burguesa, apoiado pela Embaixada de Washington, com amplo apoio nas Forças Armadas e, pasmem, como indicam todas as pesquisas eleitorais, que parece ser o único indicador respeitável para a esquerda liberal, que desfruta de 28%, 30%, 32%. Quando voltar o auxílio emergencial agora, a popularidade sobe, como fez até agora. Ou seja, a sociedade brasileira está numa crise gigantesca, que é a crise latino-americana, que não respeita fronteiras. O México está numa crise e é governado por Andrés Manuel López Obrador. A Argentina está numa paralisia e é governada por Alberto Fernandes e Cristina Fernandes de Kirchner. O Equador acabou de eleger um presidente vinculado abertamente com a direita, que está afim de fazer um pacto, inclusive, com o ex-presidente Rafael Correa. E a Bolívia elegeu o Luiz Arce sem nenhuma proposta de mudança radical da situação. nenhuma. E o Chile vai para uma conferência nacional, uma convenção nacional, cujo propósito seria ter uma nova Constituição e jogar na lata do lixo da história a Constituição de Pinochet, sem garantia de que isso vai acontecer. O quadro latino-americano poderia me estender sobre o Caribe, sobre a América Central. é um quadro muito grave. E eu diria que é um quadro de esgotamento de um sistema político em geral, de uma crise generalizada. Não há, não vejo, estimado, a possibilidade de que Joe Biden possa retomar uma política de crescimento na locomotiva da economia mundial. E vocês sabem o efeito particularmente nocivo ou progressivo que uma retomada do desenvolvimento capitalista e da acumulação de capital nos Estados Unidos tem na periferia latino-americana. Então, aqui no Brasil é particularmente nociva a redução da política ao processo eleitoral. O Trump Nell dizia, bom, cadê os sindicatos? E eu pergunto, cadê os partidos de esquerda? E eu pergunto, cadê os intelectuais críticos? E nós poderíamos continuar perguntando. Por quê? Porque há uma grotesca, nefasta, nociva redução da política ao processo eleitoral. A absoluta maioria daqueles que, no passado, arregaçavam as mangas para ir à rua lutar contra as ditaduras, ou inclusive pelo socialismo e a revolução, que é o mínimo que um sujeito com duas moléculas de lucidez tem que fazer, hoje estão absolutamente interessados em votar nas eleições. Eu estou discutindo todo dia, essa semana é oportuna, Elayne, ver como é que foram as eleições no Equador. Lá, dois milhões de equatorianos, entre votar um candidato progressista e anular o voto e deixar que o de direita vença, eles preferiram o segundo caso. Porque eles experimentaram que foram os governos de Rafael Corrê, sobretudo no segundo mandato, que era um governo progressista, que jogou pesado contra as classes dominantes, contra as classes populares. E o Brasil está numa crise, não importa qual seja o governo, vai depender do protagonismo popular. Então, redução da política às eleições é algo que nós temos que jogar fora sempre e, sobretudo, quando a República Burguesa está em crise. É isso aí. Então, daqui a pouquinho, agora, no próximo bloco, vamos falar um pouco mais sobre os demais países. O Nildo já começou aí falando do Equador, mas também tivemos eleições agora há pouco no Peru, que também é um país que vem de uma crise profunda, de presidentes caindo, e que agora também vai para um segundo turno com um candidato mais à esquerda. E aí a gente tem que pensar um pouquinho sobre isso também. Tá bom? Segura aí que a gente já volta. Tulsan Lovertu nasceu escravo em 1743, no Haiti. Conseguiu estudar e transformou-se no mais importante líder da Revolução Haitiana, iniciada em 1791. É reconhecido por ter sido o primeiro líder negro a vencer as forças de um império colonial europeu, o francês, em seu próprio país. É figura histórica de importância no movimento de emancipação dos negros na América. Morreu em 1803, sem ver o Haiti totalmente livre, coisa que só aconteceu em 1804. Eu nasci escravo, mas a natureza me deu a alma de um homem livre. Voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina. Hoje, falando um pouco sobre a América Latina em geral, os demais países da América Latina, a situação política, sanitária, todos os países enfrentando esse drama da pandemia e cada um encontrando seus caminhos. O Nildo já falou aqui do Equador, que também veio de uma primeira onda da Covid devastadora. Foi um governo que atuou de maneira absurda durante o processo. morria gente nas ruas e tal, e levou a isso que vimos aí, a eleição de um banqueiro, um banqueiro, cara da banca, e que, obviamente, vai levar o Equador mais para trás ainda do que estava antes da eleição do Rafael Corrêa. E, Rampinelli, tu que sempre trabalha um pouco mais com a região do Caribe, América Central e tal, a gente tem visto o retorno da migração. que nos anos 2019 os migrantes da América Central inventaram uma nova forma de migrar, migrar em coluna, em milhares, não mais sozinhos com os coiotes, arriscando a vida, mas em milhares, e agora retomaram de novo. E retomaram com o governo do México fazendo a parada primeira, que é um governo que fez acordo com os Estados Unidos para fazer isso, e o governo dos Estados Unidos atuando como sempre, ou seja, não permitindo que esse povo chegue no muro, e se chega, não entra. Então, como é que tu avalia esse momento da América Central, que parece que é um eterno retorno, a América Central parece que não encontra realmente caminhos de soberania, tirando Cuba do Caribe. O que dizes? Sobre eleições na América Latina, Elayne, eu queria te dizer que quem aposta apenas no sistema eleitoral se frustra no dia seguinte. É a alegria pela vitória hoje e a tristeza pela decisão do presidente amanhã. Não se muda um país pelo voto. Essa máxima já vem lá do início do século XX, dos irmãos Flores Magon, jornalistas radicais comprometidos com a mudança no país, em que eles diziam o país não se muda pelo voto, o país se muda por um processo revolucionário. E naquela conjuntura mexicana de enfrentamento à ditadura, eles diziam aqui é o fuzil nas costas e não o voto na urna. Portanto, as eleições na América Latina elas nos dão alegria hoje, uma tristeza amanhã. Não resolvem os nossos problemas. Hugo Chávez, quando participava de uma reunião de cúpula na América Latina, soltou esta frase de cúpula em cúpula nós nos reunimos, enquanto isto o povo vai morrendo de fome. Nós aqui reunidos, traçando os destinos da América e o povo lá fora morrendo aos poucos. Esta é a realidade. Portanto, é o processo revolucionário sim que muda, porque este faz a mudança estrutural. Sobre as migrações, Elayne, lembro aqui da frase de Bolívar numa conjuntura muito ruim quando subia o Rio Madalena e fazia a análise dos 20 anos de luta pela emancipação das colônias hispânicas na América e olhando para trás via que a oligarquia tinha revertido muitos dos processos dele, inclusive a concepção de pátria grande. E dizia Bolívar não há outro caminho na América a não ser migrar. Eu usaria esta frase para dizer na América Central e em alguns países do Caribe não há outro caminho se não migrar para os Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos subdesenvolvem toda esta região. Se nós pegarmos a independência do Haiti em 1804 feita por negros e negras em que lutam contra a escravidão e em seguida proclamam a independência e criam uma república agrária democrática com o fim do analfabetismo com a propriedade privada com relações de produção que atendem à necessidade. Isso durou quantos anos? Até 1824 quando a França obrigou que o Haiti pagasse as reparações de guerra e o Haiti mergulhou no subdesenvolvimento quando os Estados Unidos no final do século obrigou que o Haiti abrisse as suas fronteiras e se tornasse uma nova colônia. Assim aconteceu com toda a América Central, os Feliz Busteiros, a presença gringa, a Nicarágua e todos os lugares. Estas regiões estão cobrando dos Estados Unidos o subdesenvolvimento promovido por eles como cobra a África. Deserto afora e mar adentro o que fazem os africanos? Assaltando os muros europeus e dizendo queremos de volta o que vocês nos roubaram. Olha aí o livro do Walter Rudney, o título dele, de como a Europa subdesenvolveu a África. Eu usaria de como os Estados Unidos subdesenvolveu a América Latina e em especial o Caribe e a América Central. É o preço. Não tem outro caminho. É preciso assaltar o império. Porque como eles não têm possibilidade de fazer uma profunda mudança nos seus países e aqueles que fizeram como a Nicarágua foi revertido, agora é preciso saltar os muros das fronteiras. O que a gente pode perceber desse processo na América Latina também hoje com relação às eleições é que também parece que a população mesmo desses países que passaram pelo chamado progressismo elas querem mais no caso do Equador que há uma denúncia de fraude onde havia a possibilidade do Iacu Pérez que era o candidato indígena que vinha com a pauta menos neoliberal digamos assim que ficou de fora e na Bolívia onde agora teve as eleições subnacionais em que o MAS perdeu na maioria dos departamentos ganhou na maioria dos municípios mas perdeu no governo dos departamentos e também com a assunção de algumas agremiações cidadãs mais radicais ou seja mais à esquerda que o MAS como foi o caso do Jalala que ganhou a cidade de El Alto muito importante e que ganhou o departamento de La Paz então essa radicalidade parece que é uma os de Abarro estão pedindo isso mas parece que a institucionalidade partidária em toda a América Latina também não consegue compreender ou ouvir essa voz não, Nildo? Bem eu tenho formulado aqui para o Brasil que nós estamos numa lógica de situações extremas a Embaixada de Washington dos Estados Unidos etc o imperialismo atuou em consequência a direita exibiu seus dentes em todos os países latino-americanos e no outro lado o mesmo ocorreu com a esquerda não a esquerda essa esquerda liberal a esquerda de Lula de Alberto Fernandes de Rafael Correa todos esses que são mendigos de uma república burguesa em crise em toda parte incapazes de enfrentar os dilemas veja o caso brasileiro depois que o Lula foi absolvido pela corte aqui se dizia que a corte operou politicamente agora a corte segundo o bordão liberal fez justiça olha só olha olha a loucura olha a ingenuidade e olha também a safadeza desse argumento a cumplicidade com aquele que foi teu ogós ontem hoje não é e o essencial se perde é muito importante que você lembre da Bolívia que forças mais à esquerda estão surgindo mas não como uma ideia de que dali pode sair um partido que vai o grande problema é o seguinte todas as forças na América Latina tem que entender um recado histórico estratégico tático e imediato o Valdir lembrou aqui a república do Haiti de 1804 durou 20 anos de 1804 a 24 são 20 anos Napoleão afundou eles e meteu Tossandre Louverture que era um ingênuo também para a época morrendo as masmorras de Paris muito bem Jean Bertrand Aristide depois um padre muito confuso como é dos padres como Lugo os padres quando se metem na política é um desastre também vamos colocar claro o que ele fez ele foi lá inverter esse raciocínio histórico do Rampinelli e cobrar a dívida histórica da França no outro dia a diplomacia francesa que aqui no Brasil gosta de cidadania parece que tem um imperialismo mau que são os Estados Unidos e um imperialismo bonzinho de luvas que são os franceses como se os franceses fossem educados ora os franceses afogaram a comuna de Paris no sangue matando mulheres e crianças foi um rio de sangue não tem imperialismo bom eles no outro dia junto com com Clinton colocaram o padre Jean Bertrand Aristide que fez um monte de bobagem lá na África porque ele ousou cobrar o Rampinelli as dívidas que os franceses tinham com o Haiti reverter a história não é aí que qual é a lição que tira tem um monte de gente bom moça o bom mocismo que nos domina acha que a gente não pode cutucar o leão com a vara curta olha o leão está solto é essa a questão o leão está solto e disposto a comer todo mundo então tem uma nova correlação de forças na América Latina a guerra de classes é uma guerra aberta e agora está chegando a hora da verdade essa consciência que nos trouxe até aqui ela é obviamente uma consciência ingênua que não dá conta na necessidade de uma consciência crítica para enfrentar esses novos tempos o exemplo que a Ilane dá do El Alto que é historicamente uma região boliviana que foi muito importante para as eleições de Evo Morales e Garcia Lineira vejam a forma melancólica e até covarde que Evo Morales e Garcia Lineira renunciaram ao governo e vejam que a correlação não era para renúncia porque senão Luiz Arce não venceria agora e a Janine Yannes não estaria na cadeia que são notícias alviçareiras mas que não podem perder o roteiro da crise o governo de Luiz Arce é um governo ultramoderado por isso já perdeu as eleições nos departamentos e Santa Cruz de La Sierra que é sempre da ultradireita rangeu os dentes o conflito boliviano não parou e não pode parar a crise sanitária aprofundou isso e a crise econômica mais ainda então veja o processo Elane que você menciona aqui das migrações em massa da América Central e do Caribe e veja a sentença trágica que o Rampinelli dá aqui eles não tem outra alternativa senão a migração lá nos Estados Unidos tem um rapaz chamado Mr. Biden que aqui no Brasil despertou um monte de esperanças porque um monte de bocó aqui eu só tenho que reposir que são bocós achavam que era melhor Biden do que Trump ora não entendem nada do que são republicanos e democratas nos Estados Unidos são analfabetos eu vi gente do PSOL de todos os partidos do PT o Lula declarando voto por exemplo no 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 como é o o rapaz lá o de Vermont o o Bernie Sanders alguém pode ter ilusão do que que é o sistema dos Estados Unidos isso é uma irresponsabilidade completa desses políticos lugares que estão aqui sem ter duas bom sem ter duas moléculas de lucidez mas tem 25 de oportunismo porque a grande questão é parece que vamos chegar lá em Brasília e lá a gente resolve não resolve o conflito social tá posto na sociedade as repúblicas estão apodrecidas a divisão internacional do trabalho cobrando um preço para os centro-americanos de fato o que que eles vão fazer os salários caíram o desemprego é massivo as economias estão dolarizadas a internacionalização corre eles passando fome entre a fome e o risco da morte eles assumem o segundo é uma tragédia mas aí Elaine por fim coloca pra nós uma coisa nós temos que tratar agora os problemas estruturais da economia do estado da política e da cultura agora não tem mais programinha de minha casa minha vida luz para todos todos esses programas emergenciais que podem ser feitos eles não resolvem mais o problema eu acho que esse é o grande desafio do pensar político agora e pensar para e pensar algo fundamental além que o que o governo faz se o governo vier pra só amenizar a coisa vai aprofundar a crise como dizia o Rui Mauro Marini né lá pro Chile o reformismo é a antessala da contra-revolução nós nem governos reformistas tivemos e já levamos uma pancada como essa tem que acordar né a gente fala mais sobre isso no próximo bloco então tá bom fica aí a gente já volta voltamos então com o nosso programa pensamento crítico e nós estamos hoje fazendo um recorrido né pela América Latina trazendo um pouco desses acontecimentos aí envolvendo a política e a economia e um acontecimento né na América Latina no Caribe que também parece não importar a nada é o Haiti né o Haiti que deveria ter tido eleições em fevereiro o presidente Jovenel não realizou as eleições do congresso não tem fechou o congresso não fez eleição continua presidente essa semana o gabinete todo do primeiro ministro saiu e a vida continua né ou seja o Aristide como o Nildo colocou foi sacado porque quis cobrar a França né dos reparos de tempos passados esse aí agora tá lá colocado tem manifestações diárias gigantescas né da população também com fome na crise da covid na miséria e tudo aquilo que é que vive o Haiti e a parece que a opinião pública mundial não tá nem aí né ou seja não precisa tirar o Jovenel porque ele não é uma ameaça à democracia e também temos como eu falei antes os acontecimentos no Peru né que teve um presidente que foi tirado depois outro que foi tirado e enfim vários momentos importantes vivendo o Peru agora passando por uma eleição onde um um professor né de uma liderança das ruas né que a soma aí como vencedor no primeiro turno com 19% que também não é muita coisa né e agora vai disputar com a direita que é a Keiko filha do Fujimori então queria que vocês pudessem falar um pouco desses dois países né sobre essa conjuntura maluca aí que a gente vê que não tem repercussão na nossa América né Rampinelli o Nildo terminou o bloco anterior falando do imperialismo e de que uma esquerda desavisada e despolitizada torce às vezes por este ou outro candidato a presidente lá naquele país imperialista eu queria recomendar a essas pessoas que lessem dois livros um deles Lenin imperialismo fase posterior do capitalismo e outro talvez mais importante ainda para estas pessoas imperialismo John A. Robson essas pessoas tem que entender qual é a razão e qual é a lógica do imperialismo a presidência imperial dos Estados Unidos que vem lá do século 17 é uma presidência que defende os interesses deles nem lá dentro as pessoas que são irlandeses que são negros que são indígenas tem direitos como é que nós vamos torcer para esse ou aquele candidato é uma ingenuidade tremenda como diz o Nildo do império não pode vir nada de bom leiam leiam também do William Don Don Hoff quem governa os Estados Unidos e aí essas pessoas vão deixar de torcer por este candidato ou aquele e nós temos que fazer a revolução nos nossos países pouco importando o que o império pensa Cuba dá sempre uma lição histórica para toda América Latina a 120 quilômetros do império mais poderoso do mundo fez uma revolução esta revolução tornou-se socialista e o povo soube mantê-la apesar de todos os obstáculos que encontrou e soube mantê-la pelas próprias forças quando você fala destas eleições Helene seja no Haiti seja no Peru eu queria lembrar que o Haiti e o Paraguai no início do século 19 eram os dois países que mais avançavam na América Latina tanto o Haiti como o Paraguai eram repúblicas democráticas agrárias com quase toda a população alfabetizada hoje quando a gente lê o livro da Vânia Bambirra capitalismo dependente latino-americano da sua tipologia o Haiti e o Paraguai aparece na letra C eles eram letra A no início do século 19 quem impôs a eles essa condição o Haiti França e Estados Unidos no Paraguai a Inglaterra usando a tríplice infâmia de Brasil Uruguai e Argentina e acabando com esta experiência então Elaine eu queria te dizer que eu não me iludo com eleições seja no Peru seja no Haiti seja em qualquer lugar as eleições nos dão uma alegria num dia e nos dão uma decepção no dia seguinte não se muda o país pela eleição volto a dizer é preciso um processo revolucionário que faça as mudanças estruturais o Haiti hoje é olhado como uma neocolônia os Estados Unidos chegaram a fazer um cinturão sanitário ao redor do Haiti em algum momento para não permitir que os haitianos fujam da ilha e cheguem aos Estados Unidos o Paraguai situação semelhante em alguns aspectos olha aí como é que o Brasil trata o Paraguai olha as expressões que nós temos em relação a eles então países que tinham uma perspectiva de uma construção para o seu povo foram subdesenvolvidos e essa história está aí hoje para nós vermos eu citaria esses dois que eu comentei que no início do século prometiam serem grandes países com uma grande república foram revertidos pelos imperialismos de então e os que se encantam por Biden ou por Trump que leiam sobre o que é o imperialismo é isso que o Rampinelli fala da necessidade da revolução que a gente sempre coloca aqui é importante mas é também importante a gente observar que obviamente cada país tem o seu tempo e cada país vai enfrentar isso de alguma forma como eu comentava o caso do Peru do que viveu esse momento todo agora tira presidente bota presidente e vai de novo tentar pela via da eleição quer dizer não há também lá uma organização capaz de mobilizar as massas de outra forma então vem de novo uma eleição vem um candidato mais à esquerda que provavelmente estará mais na linha do progressismo e não de uma linha mais radical ou seja o eterno retorno também não Pedro Castillo aqui no Brasil agora vai todo mundo falar em Pedro Castillo surgiu um professor combativo organizou uma greve durante três meses foi para as cabeças saiu num processo eleitoral Pedro Castillo mais do que uma esperança ele é em primeiro lugar expressão da crise do sistema político peruano e dos partidos políticos todo mundo lá se apresentou você sabe como bom moço e aí o que aconteceu apareceu alguém pela esquerda dizendo o seguinte olha isso aqui tirou 20% dos votos no primeiro turno a Keiko 14% que é quem vai e figuras horrorosas como Hernando de Soto o Waldir conhece autor de El Otro Cendeiro que é uma espécie de empreendedorismo que surgiu lá nos anos 80 ainda isso não é nada novo Hernando de Soto Agostinho Cueva meu mestre quatoriano dizendo um modelo para desarmar então tudo isso quem está trabalhando com a América Latina nós estamos vendo as histórias se repetirem e agora está todo mundo com o Pedro Castillo e o Pedro Castillo vai fazer o que? uma aliança com Deus e o Diabo e a Keiko com Deus e o Diabo também é claro que o Pedro Castillo já vai entrar na linha progressista ora vamos lá no Peru sabe Elaine tu sabe que o Oiantumala que foi presidente peruano ele disputou essas eleições menos de 2% dos votos um fiasco olha ele ele foi um presidente que arrasou eu o conheci pessoalmente na Venezuela então aquilo que era radical ontem que sugeria como aparecia como radical em seguida entra no sistema político esterilizado e Pedro Castillo vai te falando exaustivamente com vários amigos críticos intelectuais peruanos essa semana porque eu não fico aí nessas coisas de internet vendo a notícia pela Globo News aí não dá né ou pela CNN os dois canais identitários do Brasil então nós ficamos vendo esse negócio já vimos essa novela se repetir o que regula a eleição é a crise a eleição não regula a crise a crise regula a eleição então o que as pessoas tem que fazer é o olho na crise e a crise peruana é muito profunda como todos os países latino-americanos essa noção da crise arrebatando vidas não tem só a ver com a covid tem a ver com as mudanças estruturais do desenvolvimento capitalista na América Latina que são fundamentais é isso que nós temos que voltar a discutir como é que está a configuração do Estado como é que está a configuração da economia mais dependente mais subdesenvolvida como é que está a configuração da política os sistemas políticos em frangalhos não dá para regenerar esses sistemas políticos por dentro da ordem esse é meu postulado e como está no terreno da cultura devastado porque a América Latina está abobada da música ao livro a editora ao cinema é uma loucura nunca tivemos um colonialismo cultural tão forte e o silêncio Elaine não se abate só sobre o Haiti eu recebi hoje e quero dar aqui a Organização Mundial da Saúde acaba de dar eu estou lendo aqui categoria de excelência para a vacina cubana contra o coronavírus a Soberana 2 e inclusive vai servir de como atesta a OMS como uso pediátrico algo que nenhuma das outras vacinas que estão em circulação não tem e nem falar daquela que era de Oxford mas agora já é inglesa que está aí sendo censurada e suspensa em vários países então Cuba aquele paizinho ali do Caribe sobre que ninguém dá bola para aquilo está fazendo a vacina eles fizeram sua própria vacina testaram quatro e uma agora testada hoje dia 16 de abril pela Organização Mundial de Saúde veja como é nós temos que dar um passo adiante o Brasil e na América Latina estimados está pensando muito mal a política aliás nem pensando está todo mundo transformou sua casa e seus amigos num comitê eleitoral num comitê eleitoral a dimensão da política é reduzida a eleição as pessoas abobaram a alienação é tão grande que elas não pensam na crise econômica porque é um economicismo elas não pensam na crise do Estado porque elas se resumem a imaginar governos elas não pensam que é uma loucura elas consomem a cultura from United States da indústria metropolitana como nunca na história antes desse continente é uma loucura o consumo do lixo da Netflix da Globo dos canais de televisão e uma coisa que eu lamento muito que é o fim da leitura combinamos um alto grau de analfabetismo com o desprezo pela leitura as pessoas acham que vão é trágico as pessoas acham que vão aprender algo vendo um youtuber quer dizer o sujeito de direita isso é para os imbecis isso é para a imbecibilidade mais completa e absurda não aprende e aí vai ter que estudo sistemático e a tragédia né Elaine eu quero que aqueles que duvidam no que eu estou achando que eu estou com ar professoral entre na página do teu político de estimação do teu partidinho queridinho ou mesmo no teu sindicato e busque lá se tem um estudo sério sobre a realidade brasileira eu faço isso todo dia não tem esse é o problema tem um desprezo pela teoria como é que vai ter desprezo pela teoria uma esquerda sem desprezo pela teoria tem que ser condenado a ser vereador a ser deputado naquele povo de padrões essa sedução pelo planeta vamos para o próximo bloco vamos para o próximo bloco já voltamos voltamos então com o nosso programa pensamento crítico esquenta nos bastidores também falando sobre a América Latina a crise política e não falamos sobre a crise econômica e financeira que vai explodir ainda mais depois que passar está comendo solta está comendo solta é não e esse negócio da covid comprando vacina comprando não sei o que lá quando que a soberana como falou o Nildo pretende ser uma patente livre quando ela for for realmente testada como ok será uma patente livre então isso aí é muito importante também também não é noticiado e a gente está falando aqui da necessidade das mudanças estruturais agora voltando para o Brasil Rampnelli e Nildo queria que vocês falassem um pouco sobre essa carta de várias entidades que várias entidades escreveram para o presidente americano estadunidense e que agora parece que está tendo uma reunião inclusive do pessoal da área indígena e da área ecológica com a embaixada estadunidense no Brasil quer dizer é uma na minha concepção humilde uma prova de fraqueza política querer abrir um canal de negociação com o presidente dos Estados Unidos para salvar a Amazônia quando a gente sabe que os interesses dos Estados Unidos na Amazônia são imensos então assim é inacreditável que a gente tenha tido uma lista de quase 200 movimentos sérios e que tem uma história fazendo essa esse pedido de conversa com os Estados Unidos como se fosse possível travarmos uma aliança o Rampinelli tu mesmo falou aí do Bolívar Bolívar mesmo dizia José Martí já dizia que viveu nas entranhas do monstro também anunciou que não há possibilidade de se ter qualquer aliança com o império como é que vocês observam isso na realidade brasileira e essa esse atestado de fraqueza dos movimentos isso é grave gravíssimo estes ingênuos desavisados e idiotizados que querem travar relações de conversa com os Estados Unidos para salvar os seus países deveriam entender um pouco de história você falou de Simón Bolívar Elaine em 1828 em uma carta ele já dizia os Estados Unidos parecem destinados pela providência em abarrotar a América de miséria e de fome em nome da liberdade no final do século XIX José Martí lembrava em Cuba que os mambizes cubanos deveriam ser como árvores de pé para que o gigante de sete léguas não passasse quando a revolução cubana se tornou vitoriosa Fidel Castro fez dois grandes discursos que vão ser fundamentais na política externa da ilha que é a declaração de Havana I e a declaração de Havana II quem não leu vá e leia está aí na internet e nesses dois discursos ele vai dar uma aula de como se enfrenta o imperialismo e não como se dialoga com o imperialismo e é ele representando um povo que derrotou o imperialismo em Praia Girom e ao longo de todo o processo revolucionário derrotou sistematicamente o imperialismo tanto é que a agência central de inteligência pasmem tentou matar este homem 628 vezes e o velho morreu na cama vejam vocês o que é enfrentar o imperialismo e nesses dois discursos ele vai dizer o imperialismo não é um cadáver que passa na rua da sua casa e você debruçado na soleira da sua janela vê o féretro que se vai não é isso o imperialismo você tem que enfrentar enfrentar através de um processo revolucionário por isso pensar em dialogar com o imperialismo para defender o meio ambiente para salvar determinadas reservas que nós temos é uma diotice do tamanho do mundo o imperialismo manda missionários manda evangélicos com os seus barcos que trazem remédio trazem comida trazem todo o sistema de espionagem para ver exatamente onde existem matérias-primas para entregar isso para o império como é que você vai dialogar com aquele que quer te roubar quero aqui lembrar o Haiti e a República Dominicana dois países do Caribe que no final do século XIX ainda tinham resquícios da sua luta contra o imperialismo espanhol foram convidados para uma conferência em Washington quando se estabeleceu o pan-americanismo para toda a América Latina e os Estados Unidos queria a América Latina como mercado cativo todos foram menos o Haiti e a República Dominicana e sabe qual foi a razão que esses dois países disseram para não participar desta conferência de Washington não sentamos à mesa com quem nos quer roubar parte do território estes que agora querem se vão comunar com o imperialismo que estudem a história da América Latina que aprendam Bolívar dizia a América Meridional é uma a Setentrional é outra Martí dizia a nossa nasceu do cão de caça a deles do arado não existe nenhuma possibilidade por isso não há como conversar com o imperialismo Helene será que a história não nos ensina nada que gente ignorante vamos aprender nós temos que fazer os processos acontecerem aqui e jamais pensar que o imperialismo pode nos dar uma mão eles mesmos dizem Kissinger não temos amigos temos interesses Nildo tu o que dizes aí para fechar esse programa com essa pérola bem Helene tu pautou um assunto aqui que foi essa iniciativa da ABIP da articulação dos povos indígenas do Brasil um desastre que não denota eu diria falta de memória histórica o que o Rampinelli reclama é verdadeiro a carta de jamaica há mais de 200 anos a primeira declaração da Havana de 1960 bom mas por conveniência política essa gente não lembra que o Haiti sofreu uma intervenção do governo brasileiro dirigido por Luiz Inácio Lula da Silva e Celso Amorim veja sabe como é que se chamava a missão de paz das nações unidas missão das nações unidas para estabilização do Haiti olha que tragédia o Brasil durante o governo de Lula liquidou com o princípio constitucional da autodeterminação dos povos e assumiu um postulado da doutrina Clinton que é o princípio da não indiferença e foi fazer intervenção lá no Haiti esses generais que estão aí Santos Cruz general Heleno todos todos eles criados no bojo dessa dessa intervenção brasileira lá Cuba que Valdir resgatou aqui com Venezuela jamais aceitaram isso é uma violação do princípio da autodeterminação dos povos eu vi muito petista animadíssimo com a ideia que o Brasil poderia sentar no conselho de segurança da ONU é uma idiotice completa um oportunismo que eu não é a mesma bobagem que estão fazendo a articulação dos povos indígenas do Brasil que ficam municiando a direita com o intervencionismo lá mas eu não me preocupo com a agitação da direita eu me preocupo com a venda das ilusões como se Biden pudesse e hoje está aí hoje dia 6 de abril já o próprio fascista Bolsonaro dizendo que vai discutir uma agenda ecológica com os Estados Unidos isso não será em benefício dos indígenas nem dos povos indígenas será em benefício das multinacionais e de uma certa consciência ecológica capitalista que tem na Europa ora aqui no Brasil notórios banqueiros como Joaquim Levy homem do Bradesco e ministro da economia de Dilma ele é o homem da agenda ecológica e estão os empresários aí com uma agenda ecológica todos os dias no jornalão burgueso o valor eu leio os capitalistas preocupados vocês acham que eles estão preocupados com o território brasileiro na mesma medida que eles estão preocupados com as plantinhas e com as populações indígenas eles estão internacionalizando a economia todos os dias e essa internacionalização é que finalmente come a Amazônia esse é o ponto e liquida os povos indígenas então o que a articulação dos povos indígenas está fazendo é apertando a corda no seu próprio pescoço em nome do que? de um pragmatismo que supõe que minimizar a ação imperialista é possível então não temos nem memória da carta de Jamaica de Bolívar nem da declaração de Havana primeira de 1960 nem da intervenção no Haiti antes de ontem e nem memória alguma e esse povo diz que está aí para respeitar a cultura e a memória dos povos originários nós temos que acabar com isso todos eles estão disputando eleições integrados cada vez mais no sistema todos eles não as suas principais lideranças temos que passar um crivo uma análise crítica sobre isso então a situação o que se impõe Elaine e o que nós aqui no IELA fazemos e você com o jornalismo o Rampinelli todos nós que estamos aqui envolvidos no IELA é alertar de maneira crítica aquilo que o sindicato não faz que o partido não faz e que os acadêmicos simpaticinhos e bons moços não fazem porque renunciam a posição absolutamente indispensável do intelectual público e crítico é isso que nós precisamos esse consenso da boas causas está levando de boa causa em boa causa o Brasil para o buraco e nós cada vez em situação pior o Brasil cada vez mais subdesenvolvido e dependente com um sistema político cada vez mais corrupto com instituições decadentes e com avanço da direita que aqui no Brasil em toda a América Latina quer agora dar um passo definitivo conquistar um apoio de massas que é possível não pense que a crise econômica queria terminar com isso de minha parte Elaine não pense que a crise econômica joga águas no moinho da esquerda por si só e menos ainda da esquerda liberal ora a crise econômica ela abre possibilidades sobretudo para os ricos tem gente que fica espantada porque que na pandemia subiu o número de ricos não é na pandemia meu bem é que subiu no meio da crise econômica a crise econômica cria mais ricos da mesma forma que cria mais pobres e mata mais gente porque deu a pandemia no meio então nós temos que retomar a senda da vocação pública dos intelectuais e não baixar a guarda da crítica Elaine lembrando né nesse caso da carta aí que é realmente dramática né o Panamá foi alguém pediu para entrar lá para tirar o traficante e aconteceu o que aconteceu alguém pediu para entrar no Afeganistão para salvar as mulheres e não sei o que lá foi invadido o Iraque também foi pedido o mundo pede a democracia no Iraque lá vai o povo né tá lá o Iraque então pelo amor de Deus não se pede o império para vir aqui resolver problema nosso né problemas nossos são problemas nossos se a gente não tem condição de enfrentar o governo que está aí vamos fazer a nossa autocrítica né mas não vamos chamar o império para nos ajudar porque se ele vier ele fica ele fica e destrói ainda mais ele está no meio de nós ele está no meio de nós mas ele viria com muito mais sede ao pote porque teria esse aval né então pelo amor de Deus gente pelo amor de todos os deuses do Tauant Suyo a gente vai encerrando então o programa de hoje obrigada a vocês dois a gente volta um abraço Tauant Suyo Obrigado.